Vamos agora a questão número 4 Ele fala assim O piso de uma sala de aula No pleno da Rio de Janeiro É retangular E tem 140 metros de quadrado Então aqui o piso é retangular E a área é 140 metros de quadrado A medida do seu lado são X mais 2 E outro X mais 6 Quais são as medidas de metros Do lado da sala de aula? Então o que ele me deu o problema? Que a área é 140 E seus lados? X mais 2, X mais 6 E eu sei que a área é base vezes ao todo Então vamos fazer X mais 2 que multiplica X mais 6 Igual a 140 Agora eu faço a distributiva Na multiplicação X vezes X X vezes 2 X vezes 6 Mais 6X 2 vezes X Mais 2X E 2 vezes 6 12 Vou dar 140 para cá Igual a 0 Vai ficar X2 6X mais 2 8X Mais 12 Mais 140 Vai dar menos 128 Igual a 0 E agora aqui eu aplico A fórmula resultiva Como é que fica? Menos B Mais ou menos Raiz quadrada Que B é o quadrado Que é 64 Menos 4 vezes 1 Vezes Menos 128 Dividido por 2 Que é 2 vezes A Aqui vai dar X Igual a quanto então? Menos 8 Mais ou menos Raiz quadrada 64 Menos vezes menos Vai dar mais E 4 vai ser 28 Vamos lá 4 vezes 8 32 Vão 3 4 vezes 2 8 Com 3 11 Vai 1 4 vezes 1 4 Com 1 5 Essa aqui é a mais Dividido por 2 Essa continha 2 com mais 4 6 5 1 com mais 6 7 576 E se eu for faturar 576 aqui Vocês já aprenderam a fazer Como é que dá Eu vou achar Minha resposta A raiz quadrada Isso aqui Igual a 24 Então a raiz quadrada Aqui é 76 Vai ser o fator aqui Você vai ver Quanto é que vai dar Depois que dá a raiz Vai dar 24 E essa conta vai dar Menos 8 2 por 2 É 16 Então isso aqui Não me interessa Repare agora aqui Um detalhe importante Já cheguei o valor de X Igual a 8 E o lado do meu retalho É X mais 2 Então ficou bem cuidado Então 8 por mais 2 Aqui é igual a 10 E 8 por mais 6 14 Então a resposta Para o exercício Os lados 10 e 14 Então opção Letra E 10 e 14 Então número 4 A resposta é Letra E Entendido? Então vamos passar para a próxima questão Tchau